E aí, pra vocês do YouTube, aqui quem falou Playgame, aqui no comecinho do vídeo, pra já falar de novo da comunidade que eu tenho no PS4, mano. Então se você é do PS4, quer jogar comigo, quer entrar nessa comunidade, é essa comunidade aí, Playgame, beleza? Entra aí, mano, a gente vai poder jogar tranquilo junto, beleza? É só chamar lá, entra lá, que a gente joga, então fica com o vídeo. Mano, essa picareta de lagostinha é muito legal, velho, querido. Cara, eu tô pegando até agora, aí vai vir a minha direção com as pesaninhas. Eu comprei sem querer. E aí, pra vocês do Big Game, eu falo Playgame C-Wins, a mais um vídeo de Fortnite. E sim, mano, aquilo que vocês viram no comecinho desse vídeo, é verdade. E também o que tá no título. Mano, deixa eu contar a história toda aqui, porque vocês só viram o que tá no título e o que tá no comecinho do vídeo. Então, é... Começando por aqui, enquanto rola a gameplayzinha de fundo, com a skinzinha que eu comprei sem querer. Começando que eu tava com 1.200 V-Bucks, e tipo, como eu não tenho tanto dinheiro pra mim, tipo, ficar gastando os V-Bucks que eu ganho nos passes, Eu tenho que segurar os V-Bucks pra mim comprar o próximo passe de batalha. Ou seja, eu tava fazendo isso desde a Season 8, eu acho. Então, ou seja, eu tô comprando passes de batalha com V-Bucks que eu ganho no passe de batalha desde a Season 8. Tipo, eu não gasto dinheiro real no jogo da Season 8, tá ligado? E tipo, mano, eu tava com 1.250 V-Bucks, e... Daí eu fui ver essa skin, tá ligado? Eu fui ver o que tava na loja de novo. E eu achei legal essa skin, eu vi a... Como é que fala? A mochila dela, que tinha um casco lá. E tinha umas... Para a visualização diferenciada, tá ligado? Tinha outro tipo de cor e tudo mais. E como eu sou curioso pra caramba, eu falei, ah, vou ver quais são esses estilos diferentes da mochila que ele tem. E daí, como todo mundo que joga PS4 sabe, que para você ver os estilos que existem, você tem que apertar o X, certo? Quer dizer, para todo mundo que tem o PS4, que tem as configurações normais, certo? Sabe que é apertando o X, que você visualiza os estilos que tem. E eu, sem querer, sendo um leigo da vida, eu sem querer apertei no quadrado, mano. E como vocês viram ali no comecinho do vídeo, eles não perguntaram se eu tinha certeza da compra. Eles simplesmente falaram, beleza, você apertou o quadrado? Parabéns, você tem que ir sim agora. E, mano, eu fiquei muito triste com isso, porque eu literalmente não sabia que era, tipo assim, tão, como é que eu posso dizer, fácil. E, como é que eu, não sei, de comprar uma skin, tá ligado? Porque, tipo assim, você tem os V-Bucks, se você apertar quadrado sem querer, que foi o que aconteceu comigo, você compra a skin. E, mano, eu acho isso meio que, sei lá, sabe, tipo, não seria bom ter alguma coisa perguntando, tá ligado? Tipo, você tem certeza de que você deseja comprar a skin, tipo, pra, tipo, a pessoa ter certeza mesmo de que ela quer comprar a skin, tá ligado? E, o que aconteceu comigo, se ela apertou sem querer, ela ainda tem uma chance de falar que, não, eu não quero a skin, quero continuar com os meus V-Bucks, tá ligado? Mas, o meu amigo falou que isso acontecia antes, só que eu não sei se as pessoas do Fortnite reclamou que isso era chato, ou sei lá. E a Epic Games tirou, mas eu não tenho certeza de que tinha isso antes, de que perguntava se você tinha certeza de comprar. Mas comigo não foi assim, comigo, comprou instantaneamente, logo que eu apertei quadrado sem querer. E, mano, eu fiquei muito triste. E, pra mim, tirar essa tristeza, sim, as próximas partidas vocês vão ver eu jogar com ele, até eu conseguir, sei lá, dinheiro pro próximo passe de batalha. Até eu conseguir arrumar algum jeito de comprar o passe do próximo batalha. Ou até eu me cansar, literalmente, dessa skin, que, pra mim, já é feia pra caramba, e chata, irritante. E, sei lá, mano, sempre que, sei lá, eu me, tipo, me visto com, como é que fala? Sempre quando eu coloco aquela roupinha dos agentes lá, mano, que eu esqueci do espectro e da sombra. Tipo, sei lá, mano, parece que é outra coisa, tá ligado? Tipo, eu vejo, tipo, é realmente um personagem, uma pessoa. Já esse bicho aí, mano, o que ele é, mano, tá ligado? Tipo, sei lá, mano, eu até não gostei da skin. Eu não gostei de jeito nenhum do meu erro, tá ligado? Que eu fiz, que eu apertei o quadrado sem querer, e eu não gostei do jeito que você compra as skins, tá ligado? Porque, mano, se você clicou uma vez, é tua. Se você clicou sem querer, é tua, tá ligado? Você não quer a skin, apertou sem querer, sei lá, um... Você tava com um bebê no colo, ele apertou o quadrado sem querer na hora que você tava vendo uma skin que você nem queria comprar? É sua, se você tem os e-bugs, é sua. Tipo, mano, isso é meio, tá ligado? Tipo... Mano, sei lá, velho. Mas, pra meio que compensar, eu falei, mano, eu vou fazer as pessoas odiarem essa skin. Ou seja, eu vou jogar mais, tipo, o Fortnite, porque eu comprei uma skin de 1.200 v-bugs. Coisa que eu nunca faria na minha vida, porque eu tenho pouco dinheiro, então eu nunca gastaria dinheiro comprando uma skin, tá ligado? Principalmente muito cara, assim. Então, eu falei assim, vou botar ódio nas pessoas e vou jogar mais Fortnite por causa disso. Vou fazer as pessoas ficarem com ódio e vou ficar bom nesse jogo, pra mim fazer as pessoas ficarem com ódio dessa skin, mano. E é isso que eu tava fazendo nessa partida, eu acho que já era no mesmo dia, eu acho, ou no dia depois. Mas eram as minhas primeiras partidas que eu tava com essa skin. E era na segunda, terceira partida, eu acho. E a gente já tava com 5 kills, é que eu não vi, porque aqui tá meio pequeno, mano. Mas 5 ou 6 kills, eu acho, né? Bom, então, já que eu expliquei sobre todo o acontecimento e vocês viram umas killzinhas rolando aí. Agora eu só vou continuar com a gameplay, beleza? Porque, claro, eu vou narrar a gameplay, eu não tô jogando agora. Eu tô só falando por cima na edição aqui. E agora a gente vai continuar até o final do vídeo com a gameplay, beleza? E é claro que se eu tô postando, eu ganhei, mas vocês acham que não sabem com quantas kills que eu terminei, certo? Então, vamos comigo aí, vamos ver isso daqui, mano. Mas aí, eu já tinha matado todo mundo das fontes salgadas, então eu decidi, ou eu ia pra parque agradável, ou eu ia pra agência, tá ligado? Porque eu queria, eu não queria ficar safe, eu queria matar a cara e é isso mesmo, tá ligado? Eu preferi pegar a tática porque pra mim a tática é melhor, tá ligado? Olha, eu respirando já, mano. Porque, tipo, eu consegui matar todo mundo das fontes, tá ligado? Agora é só partir pro final do jogo. Então, tipo, eu escolho, tipo, eu não sei vocês, mas eu gosto mais da tática porque, pra mim, tem mais, tipo, dá pra você dar mais tiros em pouco tempo. Então, mesmo se você errar um tiro, você tem a grande chance de acertar o próximo mais rápido, porque é uma tática, né? Já, mas a pump, ela dá tiro, ela dá mais dano, né? Se você acertar tiro direto. E como eu não sou bom de gemera, eu prefiro a tática porque eu não consigo dar tiro direto, assim. Principalmente na cabeça das pessoas, mas tudo bem, a gente segue a vida, né? Eu não jogo muito Fortnite, mas sim, eu vou começar a jogar mais sério Fortnite agora. E eu espero que eu evolua a ponto de conseguir, sei lá, ir pra um campeonato, sei lá. Vai saber, né, mano? Mas eu quero a opinião de vocês, mano. O que vocês acham? Vocês acham que eu trazendo mais o Fortnite vocês vão gostar? Porque, mano, eu não sei mais o que tá acontecendo no meu canal. Porque praticamente, parece que a cada vídeo que eu posto, uma pessoa se desinscreve, tá ligado? Tipo, mano, isso me desanima pra caramba, tá ligado? Tipo, véi, vocês me deixam sem vontade de gravar, vocês me deixam sem vontade de... Porque nos comentários, mano, sério, eu agradeço muito quem comenta. Tipo, muito mesmo. Opa. Mano, eu comecei a escutar um cara tirando loucamente ali. Mas voltando aqui, eu agradeço muito a quem comenta, tá ligado? Porque, tipo, vocês me animam comentando. Tipo, se a pessoa falar primeiro, tá ligado? Que chegou nos comentários, você já me anima, tá ligado? Porque a pessoa assistiu o vídeo, a pessoa clicou pra... Sei lá, pelo menos ir ali nos comentários e falar que foi o primeiro a chegar. Eu acho isso legal. O cara tentou fugir de Grappler, mas ele sabe que aqui é o Play Game, né? O Play Game nunca desiste das coisas. Mas então, voltando a falar, tipo, mano, eu quero a opinião de vocês. Tipo, que jogo vocês querem que eu traga mais? Como vocês querem que eu traga mais? Como é que eu posso dizer? Com que frequência vocês querem que eu poste vídeo no canal? Eu sei que a maioria vão falar, tipo, cara, posta todo dia, mano. Mas eu tenho certeza que essas mesmas pessoas que estão falando posta todos os dias, Elas não vão gostar de ver alguns vídeos, porque se eu postar todo dia, Eu vou ter que postar sobre jogos derivados, tá ligado? Tipo, porque realmente eu não jogo um jogo só no dia. Eu tento jogar só um jogo no dia e a maioria é Hot League, então... Eu acho que, quer dizer, eu tô cansado de ver eu jogar Hot League aqui, tá ligado? Mas eu quero trazer jogo derivado. Tipo, série... Tipo, gravar série é meio triste pra mim. Meio triste pro canal, porque... Eu peço pra vocês comentarem alguma coisa, igual aquele lá do Minecraft de vocês me fazerem perguntas. E tipo, o primeiro vídeo até que foi legal. Fizeram bastante perguntas. E eu achei que eu postando mais um vídeo, vocês iriam fazer mais perguntas do que no primeiro. Mas não, vocês mandaram foda-se. E vocês perguntaram menos do que no primeiro vídeo. E sim, esse cara, ele conseguiu fugir de mim. De Grappler. Na verdade, de barco e tudo mais. Mas eu não desisti, eu ainda ia atrás dele. Mas mesmo sem uma sniper, por que não ir atrás dele? E ele me deu um tiro que não acertou, mas tudo bem, né? A gente agradece isso que acontece. Eu não entendo qual o motivo do Fortnite de fazer algumas balas, assim, passarem, tá ligado? Tipo, sem dar dano. E eu achei uma lhama do nada, mano. Até tinha esquecido dessa lhama. Mas eu agradeço, né, mano? Porque, querendo ou não, esses tiros que não acertam, é sal a vida, né, mano? Beleza, pegando o caminhão do group. Enchendo a vidinha. E eu vou matar o botzinho que tá atirando em mim ali. Já que o outro se escondeu, né, mano? Mas ele ainda tá olhando pra mim. Olha a barritzona vindo, moleque. O cara acha que vai matar um... Eu esqueci o nome desse... Dessa lhama. Sério, eu esqueci. Beleza, deu pra ver certamente que era um bot. Se não for um bot, desculpa, mas... Você tá bem no começo do jogo. E você ainda tem que aprender muito. Mas é isso. A gente já tá com 6 kills, né? É isso que eu tô falando. 6 kills. É que, tipo assim, gente, pra vocês que não entendem de PS4, pra mim gravar por cima de uma gravação, pra mim, colocar minha voz por cima de uma gravação, tipo, eu não sei porquê, mas fica a metade, tipo, metade da tela a gameplay e a outra metade um bagulho de áudio, tá ligado? Tipo, sendo que podia... Eles podiam colocar muito menor esse bagulho de áudio, mas não, eles preferem ocupar a metade de uma tela inteira pra colocar o áudio, sendo que não faz porra nenhuma. É só uma imagem de um microfone falando que tá gravando. É isso. E aí eu tenho que ver a gameplayzinha pequenininha ali do lado. E, manos, eu tenho uma novidade. Você que tá aqui até... Cara, eita. Você que tá aqui até agora, assistindo a gameplay, eu tenho uma novidade. Todo final de semana eu vou começar a fazer live de novo, assim. Live de Fortnite, live do jogo que vocês quiserem, ok? Tipo, se a maioria da live quiser um jogo e eu tiver na live lá e tudo mais, e eu tiver o jogo, claro, aí a gente vai pro jogo e tudo mais, beleza? E, por enquanto, vai ser no YouTube, só que eu tô querendo ir pra Twitch, porque como no PS4, sempre quando eu troco de jogo, a live para, é melhor eu ir pra Twitch, porque lá no Twitch, se eu parar uma live, em instantes ela volta, tá ligado? Já no YouTube, se eu parar uma live, ele abre, tipo, outra live, outro vídeo, tá ligado? Então as pessoas, além de dar F5, elas têm que entrar no meu canal e procurar a nova live, o novo vídeo que abriu, tá ligado? pra elas continuarem vendo a minha live. Então isso é, tipo, meio que complicado, sabe? Beleza. Eu construí um pouco que sei, né? Tô me usando um bom, muito bom, e caí de novo. Eu tô muito ruim de construção, já fui um pouquinho melhor de construção, já. Mas é assim, né, mano? A gente fica um tempo sem jogar Fortnite, acho que é isso que acontece. Mano, eu acho que uma coisa que todo mundo odeia no Fortnite é lutar na onde tem árvore. Árvore sempre atrapalha, mano. E eu me protegi, ok, pra tomar chudinho, beleza. Eu acho que essa sniper era daquele cara que tava com a... com o grappler, eu acho, não sei. mas eu creio que ele ainda tava me observando. Mas pelo visto ele morreu, ou o que tava lá perto dele, ele matou, né? Porque não veio mais sniper pra cima de mim, e a gente escutou uma treta acontecendo. Bom, beleza, estamos com sete kills. Além de eu não estar enxergando direito, tá muito pequenininho, mas é mais fácil a gente enxergar um set do que um cinco ou um seis. Beleza, esse cara veio muito tranquilo no meio do nada, mesmo que eu dando uns tiros, ele só se procedeou depois de receber dano. Essas balas que vocês veem... Eita, pegou nosso time de outro lado. Essas balas que vocês veem que eu quase tomo um tiro de sniper é proposital, tá? Tipo, eu sempre dou a cara primeiro. Sempre dou a cara pro cara dar um tiro, pra ele ter que recarregar. Ou seja, assim fica mais fácil pra mim atirar no cara. E pra vocês que, tipo assim, fogem ou algum tipo da... Eita, pega. Nossa, mano. Dois de vidas, três de vidas eu fiquei, mano. Uma dica que eu acho que ninguém sabe direito, mano, é sobre o glider. É glider que fala, né? Sobre a asa delta. É... Quando você, tipo, sai voando e as pessoas tão atirando em você, fica do jeito que eu fiquei, tipo... Volta o vídeo aí pra você ver. Que eu tava igual loucão, mano. Tipo, loucão mesmo, no ar. Tipo, mexer numa câmera pra ir pra cá. Assim faz o teu personagem meio que chacoalhar muito, tá ligado? E as balas passarem muito rápido. Tipo, o cara não ter precisão nenhuma de te acertar. E sim, eu tive que vazar daquela briga, porque era dois contra um e eu já tinha tomado uma bala de sniper. Ou seja, o melhor que você fazer era sair mesmo da... daquela treta e ir pra safe, porque a safe também já tava quase fechando. E na minha sorte, eu consegui achar um kit médico ali, mano. Era um kit médico ou era uma bazuca de atataria? Eu não lembro. Mano, eu tenho... Eu tenho Alzheimer, gente. Eu tenho... Não liguem pra isso. Ai, caraca. Eu esqueço as coisas, tipo, muito rápido na hora, tá ligado? Aí depois, tipo, amanhã eu vou lembrar. Caralho, ó, é, mano. Saiu um kit médico. Eu já tava meio tenso, porque vazia um tempo que eu não ganhava partida. Fazia tempo que eu não jogava o jogo também. Ou seja, pra mim chegar no final, tipo, pra mim chegar no final do jogo, assim, com 7 kills, tá ligado? Já tava sendo muito. Quase que eu acabei de tomar mais um tiro de Barret. Um cara construindo... Eu e o cara construindo muito bem, né? Vocês viram? A gente consola como a gente sobe. Beleza. A gente também... A gente tem uma bela precisão de arma também, você viu? Que os dois estão acertando literalmente certinho um no outro. Beleza. Eu nem peguei o loot, porque a safe já tava vindo, então eu preferi ir pra... ir pra safe, né? Eu falei errado. A tempestade tava vindo, então eu preferi ir pra safe do que tomar mais dano e pegar os materiais dele. Mesmo que ele tava com o bagulho do Midas, a arma do Midas, né? Que eu esqueci o nome agora. Mas, continuando aqui, tinha um cara loucamente atirando em mim e só faltava eu e mais dois, mano. Ou seja, faltava só três pessoas. E esse cara eu não vi, ele morreu pra tempestade, mano. Eu não acredito, velho. Eu não vi, tipo, ah lá, ele morreu agora. E eu não tinha prestado atenção que ele morreu. E eu tava lá, mirando. O cara tá lá, escondidão. Nossa, caraca. Caralho, o cara deve estar com uma bazuca de atadura usando kit médico. Nossa, mano. Por que ele não sai da tempestade ainda, mano? Caraca, velho. Esse cara deve estar com muita coisa de cura, mano, pra estar lá dentro ainda, velho. Olha, velho. Meu Deus, o cara não sai de lá, mano. Só que o cara já tinha morrido. Mas, caraca, mano. O cara não sai de lá, mano. Meu Deus, velho. Putz, mano. Ainda tem que ir pra safe, mano. Tô aqui no canto. Sai logo da tempestade, velho. Você vai morrer, velho. Sendo que o cara já tinha morrido. Será que o cara veio aqui pelo meu lado e eu não tô vendo, mano? Não, cara. Cadê o cara, mano? O cara tá lá dentro ainda, mano. E depois disso, que eu tava... Depois desse tempo todo, aí sim eu tava olhando ele pro cantinho pra ver se ele morria pra tempestade. Sendo que ele já tinha morrido lá no começo. E eu reclamando. Vocês viram. Não sei se vocês... Aí depois que eu vi que só tava eu e mais um. Aí eu falei... Ah, tá. Eu e mais um. Será que o cara morreu mesmo? Eu ainda tava em dúvida se o cara tinha morrido na tempestade, mano. Aí, caraca. Mas beleza, a gente tinha que ir pra tempestade. A gente tinha que ir pra safe. E só tinha mais um, mano. Eu fiquei tipo... Beleza. De um ou outro. Ou esse último cara é muito ruim, ou esse último cara é muito bom e ele iria certamente ganhar de mim. Ou seja, eu tava tentando encontrar uma moita pra mim me esconder na safe, só que eu vi o carinha ali mó tranquilo. Eu falei... Pô, dá uns tiros. E dois tiros foi o suficiente pra eu ganhar. Mas beleza, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Clique no gostei. Comenta aí os jogos que vocês querem sobre a live, beleza? E compartilha a livezinha... Ah, livezinha. Compartilha o vídeo. E... Se você não é inscrito, se inscreva e ativa o sininho. Valeu, falou e até o próximo videozinho.